Fala galera, beleza? The King's Uno na área de volta com mais dicas de Fortnite aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai ver como completar duas missões secretas do mural. Uma delas é aprimorar armas e a outra é gastar barras de ouro. Isso vai te dar muito XP e vai te ajudar a completar essas missões muito rápido, beleza? Então fica aí até o final do vídeo pra você acompanhar as dicas. Ah, e já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo e nenhuma dica. E se puder, use o código The King's Uno na loja pra me apoiar, beleza? Sem mais enrolações, vamos embora pras dicas. Então pra completar esses dois desafios, essas dicas que eu tô dando aqui no vídeo, você tem que vir aqui no Penhasco Praiano. Pode ser em qualquer modo, inclusive o modo Tumulto, beleza? E consiste em que? Você tem que procurar as varas de pescar, os caniços cinza, tá? Aqui no Penhasco Praiano tem muitos deles. Então a primeira coisa que você vai fazer depois de cair em Penhasco Praiano, é encher o seu inventário com os caniços cinza, com as varas de pesca, daquelas comuns. Depois você vai voltar ali na primeira casa e vai falar com a NPC que tá ali, é Medicina. Ela faz upgrade de armas. E você vai fazer upgrade em todos os caniços de pesca que você tiver no seu inventário. Cada um vai custar 50 de ouro, tá? Então já vai contar pra você gastar as suas barras de ouro e pra aprimorar as suas armas. Cada caniço aprimorado já vai contar pra essa missão. Então você vai fazendo isso, depois volta na cidade, procura mais caniço e volta a falar com a Medicina. Vai então completar essas duas missões, de gastar barras de ouro e de aprimorar as armas. O melhor disso tudo é que você pode fazer quantas vezes quiser e repetir a missão. Essa casa onde eu tô caindo agora, no vídeo, é a que tem mais varas de pesca pra você pegar e fazer upgrade. Por cada estágio de cada missão que você for completando, vai liberar 12.500 de XP. Então isso vai ajudar você a subir bem rápido de nível também. Então é isso galera, essas foram as dicas pra você completar duas missões secretas do mural. A de gastar barras de ouro e de aprimorar armas. Se você gostou e eu consegui te ajudar, então deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos e dicas aqui do canal. E se puder também usa o código TheKingsUno na loja pra me apoiar. Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!